Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Elisângela, eu sou a filha da Lucimar e eu vou mostrar aqui para vocês o que eu acabei de receber. Vamos fazer um review de uma panificadora da Britânia. Estão muito empolgadas para testar. Acabou de chegar, mas a gente tem visto alguns relatos muito bons sobre essa panificadora e hoje a gente vai testar e vai mostrar aqui para vocês o que a gente achou. Que bonitinha! Tá, tem receita na onde? Tá, tem receita na caixa. Então, bora ver de perto, gente. Olha só. Aqui na caixa, primeiro vou dar uma olhadinha na caixa. Diz que faz quatro tamanhos de pão, tem função timer e acompanha receitas. Vamos lá, vou tirar esse adesivo daqui. Função timer, permite programar panificador com até 13 horas de antecedência para o pão ficar pronto na hora em que você desejar. Depois de pronto, o pão permanece quentinho por até 1 hora, 60 minutos. Doze programações diferentes e três ajustes da cor do pão, claro, médio ou escuro. Faz pães doces, salgados e geleias. Olha a geleia, pudim, panetones e muito mais. Tá, vamos lá, vou tirar o adesivo. Aqui tem uma janelinha de vidro. Eu acho que é de vidro para você acompanhar ele fazendo a massa. Olha só como ela é por dentro, bem bonita. Vamos. Veio o copinho de medida. O manual de receitas na multipane. Muito bom. Um saquinho de sílica. E é aqui que o pão é feito. Vou ver qual é o tamanho desse forninho aqui, né? Gente, vou mostrar os acessórios que veio aqui. É um copo de medida. Pronto. Opa. Tem esse medidorzinho aqui. Pequenininho. Um ganchinho, que eu não sei para o que é ainda. Essa é a pazinha de mexer os ingredientes. E o copinho. São esses quatro acessórios que vem. Mais o livrinho de receita. Gente, olha só esse manualzinho de instrução. O livrinho de receita, ele próprio. São receitas próprias para fazer dentro dessa multipane. Já com a medida exata. Ó, tem uma instrução certinha de como é que você vai fazer, né? Mas, por enquanto, eu só quero ver aqui as receitas. Nossa, tem muita. Olha, pão de batata, pão de alho, pão de banana. Várias coisas. Nossa, estou feliz. Por exemplo, pão de leite, olha só. São os ingredientes para um pão de 450 gramas. Então, você já vai saber qual é o tamanho do pão, ó. Um pão pequeno, um médio e um maior. Que eu acho que o maior deve ser o de 900 gramas. Um pão de quase um quilo, né? Gente, estou ansiosa para testar as receitas aqui. E eu vou gravar para vocês. Gente, esse ganchinho, ele é para você, quando estiver assado, estiver quente, você vem aqui, ó. Né? Porque esse cabinho vai estar quente, né? Então, você vem com o ganchinho, ó, vai conectar ele aqui e vai poder levantar. Gente, descobriu como é que faz para tirar isso daqui? Você tem que girar no sentido anti-horário. Então, você vai dar uma giradinha para cá, ela vai destravar. E daí, você pode levantar ela, ó. Ouviu? Destravou. Agora, você pode tirar. E você vai lavar ela, ó, né? Sempre que precisar. Agora, eu vou colocar aqui dentro. Vamos ver. Coloca, pressiona e roda, né? Um pouquinho. Da mesma forma que você vai, para tirar, você tem que girar para a esquerda. Você vai colocar ela meio inclinada para a esquerda e vai posicionar novamente para o lugar. Agora, a gente fecha. Vamos ver como é que vai ser. Já conectei na tomada. Pressionar o botão opções. Aqui, beleza. Opções. Adicionar os ingredientes. Escolher o ciclo. Pressiona o botão opções. Até oito. Aqui, ó. Acho que é isso. Apertei opções, até para ser oito. Então, acho que vai ser o tempo para preparar a massa. Agora, depois da tampa fechada, apertar no botão iniciar. Gente, já está começando. O que acontece? Se essa marca de trigo ficar muito seca, daí eu vou ter que adicionar um pouquinho mais de água. Vou ter que abrir e adicionar um pouco de água. Isso pode acontecer. Por causa da marca do trigo. Olha só, gente. Ai, que bonitinho. Está meio que dando uma fumafinha aqui mesmo. Está dando uma embaçadinha. Mas olha só como que o negócio funciona, né? Quando tinha excesso de farinha ali nas bordinhas, eu dei um pause aqui no botão de pausar. Abri e peguei uma colherzinha de plástico e removi assim, descolei o trigo que tinha nas bordas. Botei para funcionar de novo. Daí, olha só. Ficou perfeito. Gente, acabei de tirar a massinha dali de dentro. Olha que bonitinha. Eu não esperei o ciclo todo, né? Porque eu estou morrendo de fome. Eu não esperei o ciclo todo, cara. Uma hora e meia. Porque eu precisava mais é que a massa estivesse já lisinha e tal, né? Agora eu vou abrir e vou pôr ali na forma. Eu vou dividir em dois para ver a quantidade que vai dar de massa. Tá bom? Já volto. Olha só, gente. Já estiquei bem a massa e coloquei nessa forma. Gente, a gente já pré-assou a massa. Agora vamos lá jogar um molho de tomate. Minha mãe vai jogar um pouco de orégano aqui no molho. Ela gosta. Essa pizza vai ser de brócolis. Com bacon e queijo. E a gente já tem, né? O molhinho pronto. Tá. Um brócolis, né? A receita é um brócolis. Um pedaço de bacon e uma cebola e meia. Ficada em cubinhos. Agora é só colocar o queijo. Isso aí. Vamos de queijo agora. Pronto. Orégano. Mais orégano. Vamos lá. Agora vamos forno. A minha pizza está pronta. E a gente já vai comer. Então, esse foi um vídeo que eu quis testar ali. A panificadora. E eu sei que, né? Vocês podem estar muito curiosos para ver como é que funciona ela fazer o pão. Ela faz o pão e já assa, né? Nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo pão. Tem várias receitinhas ali de pão, pão de alho, pão de batata, pão com sementinha. Várias receitas diferentes. E a gente vai trazer aqui para vocês ver a panificadora fazer. A pizza está muito gostosa. Tchau, tchau, tchau.